E aí pessoal, beleza? Eu sou a Nathalia de Vivo e hoje eu que tô aqui responsável pelo GPS 10. Então bora? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a etapa da Stock Car que rolou no final de semana lá na Argentina. Mais uma rodada dupla e desse finalzinho de campeonato. Ah, Stock não ia lá pra Terra dos Hermanos há 10 anos, mas a gente pode falar que esse retorno foi feito com classe e estilo. Foram duas corridas extremamente movimentadas, cheias de emoção, ultrapassagens, incidentes, basicamente tudo que a gente gosta de ver na pista, né? A previsão pro domingo era de chuva, mas não foi uma chuvinha que caiu, foi um verdadeiro temporal. Começou de madrugada e se estendeu aí até o comecinho do domingo. E o que acabou acontecendo? Formaram poças no traçado e devido a falta de drenagem do circuito de Buenos Aires, toda a programação do dia acabou sendo atrasada. Antes da Stock ia acontecer a corrida do TC2000, uma categoria extremamente popular lá na Argentina, que eles são apaixonados. Então, como acabou atrasando essa corrida, acabou afetando a Stock, que ia ter alargado as duas, mas acabou rolando só as três. Mas também, com toda a ação que a gente viu depois na pista, acabou nem saindo um problema isso. Logo de cara, dois nomes que a gente pode falar que foram um grande destaque do final de semana são Felipe Fraga e Rubens Barriqueira. O Fraga provou mais uma vez que ele não é um campeão à toa. Um piloto jovem como ele tem grandissíssimo talento, pilotou assim no limite, mostrou assim grandíssima habilidade com pista molhada e provou mais uma vez que o título que ele conquistou na categoria não foi à toa. Logo no comecinho da corrida 1, ele já assumiu ali a liderança do pelotão e ignorando qualquer briga por título, Daniel Serra, Thiago Camilo. Depois que ele assumiu a ponta, ele continua ali naquele ritmo forte, liderando e mantendo a pilotagem ali de alto nível dele para trazer essa vitória para casa. Aí na corrida 2, por causa do grid invertido, ele largou em décimo, mais uma vez desempenho impecável, notável, brilhante e terminou em sexto. Com isso, ele assumiu 40 pontos lá na Argentina e saiu de lá como o piloto que mais pontuou no final de semana. Incrível, né? Uma marca assim, notável realmente. Agora o Rubens Barrichello. A corrida 1 dele não foi lá aquela grande coisa. Ele teve um desempenho extremamente discreto, assim, quase não apareceu durante a prova, mas ele deu o pulo do gato no final. Ele decidiu colocar os pneus slick para a corrida 2. Na corrida 2, ele largou em vigésimo primeiro e igual o Sebastian Vettel lá em Sepang, ele foi escalando o pilotão de pouquinho em pouquinho, engolindo piloto a piloto, ultrapassando e ignorando quem estivesse na frente dele até aparecer na ponta do pilotão. Depois que ele assumiu a liderança, ninguém mais conseguiu segurar ele. Ele mostrou um ritmo fortíssimo, mostrou competitividade, uma junção de estratégia, sorte, mérito, experiência, tudo para trazer essa vitória para casa. Barrichello, com 45 anos, mostrou que ainda é extremamente competitivo na categoria, provando que ele ainda tem aí muita lenha para queimar, que a pista dentro do carro é o lugar dele e que ele deve ficar em alto nível mais algum tempinho. Quem também merece ser citado pelo final de semana lá na Argentina é o Rafael Suzuki. Com o terceiro lugar que ele conquistou na prova 2, ele subiu pela primeira vez no pódio pela categoria. Foi a estreia dele no pódio. E é super legal ver a evolução de um piloto começar a converter em bons resultados. Algo que não foi tão positivo assim lá na Argentina foi a transmissão. A gente entende todo o conjunto de coisas que é fazer uma transmissão em outro país. Não é a mesma geradora de imagens aqui do Brasil, mas isso merece ser citado. A transmissão até chegou a ter algumas críticas nas redes sociais, porque teve momentos que faltaram informações na tela. Em outros, os pontos que apareciam não tinham uma imagem boa, os pontos da pista não eram uma imagem boa. Então, isso é um ponto de atenção que a estoque tem que ter, caso ela queira voltar para a Argentina no ano que vem. Mas bem, depois dessa etapa da Argentina, o Thiago Camilo conseguiu diminuir a diferença dele para o Daniel Serra em 4 pontos. O Daniel Serra, que apesar de ter tido uma corrida 1 com resultado positivo, a corrida 2 ele acabou não pontuando, porque ele acabou rodando e parando na caixa de brita, não conseguindo voltar para a pista. Então, agora o campeonato está extremamente aberto. A gente ainda tem aí o finalzinho. E, ah, também vale citar que com esse final de semana tão bom do Felipe Fraga, ele deu um salto na tabela e agora aparece em terceiro, entrando diretamente na briga pelo título. Bom, pessoal, é isso aí e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri